Mergulhadores trabalharam durante a noite inteira, mas a visibilidade reduzida impediu a entrada na embarcação. A chance de as equipes de socorro localizarem sobreviventes em bolsões de ar é cada vez menor. Pelo menos 290 pessoas ainda estão desaparecidas. A forte correnteza está prejudicando as buscas. As autoridades temem que centenas de pessoas tenham ficado presas no navio que afundou perto da ilha de Byungpong. A barca seguia para a ilha turística de Jeju, com 475 pessoas a bordo, incluindo 325 estudantes. No total, 179 passageiros foram resgatados com vida. Vários sobreviventes afirmaram que a tripulação ordenou a todos que ficassem em seus lugares depois do acidente. Os passageiros só começaram a sair quando a balsa inclinou. As causas do acidente ainda são desconhecidas. Na cidade de Gindo, as famílias dos desaparecidos aguardam com ansiedade informações. Pais e mães estão desesperados. A presidente da Coreia do Sul, Park In-ye, visitou os parentes. Irritados e emocionalmente abalados, muitos pediram mais empenho das autoridades nas buscas. Outros exigiram uma rígida investigação sobre as causas da tragédia.